Fala galera, penúltima parte desse vídeo de hoje, dia 5 de fevereiro de 2017, Parque Nacional da Flórida Tijuca, estou aqui na Gruta do Asher. É essa aí, eu vou passar daqui onde vocês estão me vendo, até lá, onde está aquela luz lá no final. Eu estava olhando aqui em volta, e olha só que surpreendente o que a natureza nos traz. Entre uma pedra gigantesca e outra maior ainda, existe uma árvore. A árvore cresceu e cresceu, passando entre elas. Foda né? Como eu disse, eu ia falar um palavrão elogiando o lugar, acabei falando. Olha em volta. Aprecie também o silêncio do lar. Eu realmente estou nesse momento, sozinho. Comecei a adentrar a gruta do Asher. Pegar aquela lanterna. Para quando eu precisar dela. Eu não sei qual lado eu vou. Provavelmente aquele né, porque não me deu opção. Eu espero que eu esteja certo e esteja por aqui mesmo. Aqui já começa a ficar um pouco mais frio, mas como tem saída do outro lado, ele se compara Com as outras grutas, sem saída, sem o bicho. E aqui é sem saída também? Não. Não sei. Cara, que louco. É por aqui mesmo, gente. Pior que essa desvantagem. De se estar sozinho em um lugar que você não conhece. Você não tem para quem perguntar. Vamos ver se eu consigo aqui com uma das mãos. Colocar as duas. Espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Aqui escoega um pouco. Não sei se vocês estão vendo, mas a pedra está úmida. Eu não passo por ali, gente. Eu vou voltar. Eu vou procurar outro caminho. Enquanto eu posso voltar tranquilamente. Eu achava, realmente, que era por aqui. Não é. Eu vou procurar mais. E passo para vocês. Fala, galera. Voltando aqui à Gruta do Asha, eu vou tentar agora por aqui. Vamos ver se dessa vez eu acerto. Liga uma linterna. Liga uma linterna. Vamos lá. Com uma das mãos, hein, gente. Olha o que eu faço por vocês. Não. Não. Acho que vai dar. Calma aí, então. Vamos cortar e eu volto. Continuando na Gruta do Asha. Consegui subir. Realmente eu precisava das duas mãos. Para fazer isso. Olha aqui como é o lugar. Eu vim dali. E vou para cá. E lá vamos nós. Pelo menos o lugar é largo o suficiente para o grande alhão aqui passar. Espera. Espera, que você não tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri